Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não quero mais a isso, eu não quero mais. Eu não quero mais a isso, não quero mais. Porque, eu tenho que fazer aqui, eu estou falando de um problema, desde que a nossa cidade, e se eu não quero mais, muitas vezes, o pessoal que eu tenho aqui, que são muitas condições, mas até hoje a gente vai padecer, mas eu não quero mais, 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 mas eu não quero mais a energia para o Jardim, mas eu não quero mais o que eu tenho aqui, e a gente me aperce a essa importa a nossa sociedade, e tudo que eu tenho aqui para o Jardim, é capaz de me apontar o Jardim, mas eu não tenho a minha cidade, a precária daENE, então, eu estou aqui hoje a minha escola, a minha escola, e eu não posso falar, e é isso, daí, estou deus em casa para o Jardim, para a minha escola, e a gente pode fazer como que não se faça. Por que eu sei que é o país que não se faça. E isso é o mesmo que eu fiz. E aí, eu sei que é o país que não tem o país, eu sei que é o país que não se faça. Eu sei que é o país que não se faça.